Pense numa cara de pau. O cara foi filmado durante um assalto a um restaurante e ele foi vítima de bandidos, não foi só uma vez não. Vamos ver essa história? Preste atenção que você pode conhecer o camarada e avisar a polícia de quem é. Coloca no ar. Câmeras de segurança flagraram a ação de um bandido durante um roubo na área central da cidade. O Jefferson foi num restaurante, né? Exatamente, um restaurante no centro da cidade. O elemento agiu sozinho a princípio, pelas imagens apareceu sozinho, usando o boné. E a imagem dá pra ver parte do rosto e a gente espera que com a divulgação a gente consiga alguma denúncia sobre a identidade desse assaltante. E esse caso, né, Jefferson, ele chega de cara limpa mesmo, né? Ele chega com a cara limpa, um boné, simplesmente pra tentar, de alguma forma, dissimular. Mas dá pra perceber que quem conhecer esse cidadão vai poder indicar e denunciar pra polícia pra que a gente possa chegar até ele. A vítima aqui do restaurante chegou a mencionar com vocês aí como que foi a ação desse criminoso? Sim, ele entrou e de posse de arma de fogo fez ameaças que entregasse o dinheiro. A vítima teve que entregar tudo, né? Teve que entregar o dinheiro. Agora a polícia atrás desse bandido? Estamos atrás dessa divulgação das imagens pra que possa quem conhecer esse cidadão denunciar e a gente possa chegar até ele e identificá-lo. Jefferson, se alguém estiver acompanhando aí e reconhecer esse cara, como que faz pra entrar em contato com vocês? É, através do telefone 197, denuncie que a gente vai até esse cidadão pra tentar identificá-lo e levá-lo ao reconhecimento. Um criminoso aí, perigoso e tá armado, né? Sim. Rapaz, mas pensa num cara de pau, não. Olha aí, ó. Se você sabe quem é, dá a impressão que ele tem um bigode ali, um, eu não tô enganado, um cavanhaque também, entendeu? Botou ali o boné, às vezes a gente pensa, ah, mas é difícil saber quem é. Mas a vizinhança dele, os vizinhos conhecem. Diz que denúncia 197 da Polícia Civil. Pode ligar lá que o pessoal vai que vai babando pra cima dele.